Música Não acredito que ele armou tudo isso pra mim. Que sonho! Ai, tá tudo lindo! Ixi, cadê ele? Cadê o Andrés? Andréas? Hayden? O que você tá fazendo aqui? Cadê o Andréas? É que ele não vai vir aqui. Por que? Aconteceu alguma coisa? Não, não, não. Na verdade, não foi o Andrés que armou tudo esse encontro aqui pra você. Lógico que foi. Hayden me mandou um e-mail. Ele armou tudo isso aqui pra mim. Eu mandei um e-mail. Eu amei tudo isso pra você. Eu sei que eu fiz errado, mas é que você gosta tanto desse cara. Só quis ajudar. Não, Hayden. Isso não pode estar acontecendo. Cara, eu queria mesmo, no fundo do meu coração, que esse encontro fosse o dos seus sonhos. Mas é que o Andrés, o Andrés não presta. Desculpa, eu não poderia deixar ele aqui sozinho com você. Eu queria ver o fundo muito legal que tá passando. Os Porra Louquinhas. Que nome engraçado. Os Porra Louquinhas? É, é irado. Tem um bandidão assim. No meio da floresta, ele vira um jacaré. Daí tem o tio mané com umas crianças da colônia de férias. E a gente tem que fugir desse bandido. Passa a volta, eles mandam a índia. Oxente, parece animado, né? É. Me leva um montanhinho. Oxente, não tem disso que eu levo, eu levo. Olha, eu tô louquinha pra ver os Porra Louquinhas. Dá que pagam longe. Hayden, isso não faz sentido. Por que você ia querer que eu tivesse um encontro com o Andrés? Por que você armou esse cenário lindo pra mim? É que... Deixa pra lá, Kiara. Não faz mais sentido mesmo. Hayden. Você gosta de mim. É, Kiara. Desculpa. Melhor eu ir embora. Não, espera. Sabia que... Isso foi a coisa mais linda que já fizeram pra mim? Será? Olha, eu não quero saber, Keralta. Quem faz balé é você. E se você tem problema com aquele nerd, o problema é teu. Você vira... Caraca, peraí, o que custa? O que custa? Custa muito, Keralta. Custa muito. Agora me deixa em paz que eu tenho que entrar. Segue, me ajuda. O que eu faço agora? Hã? Tá bom. Hayden. Pedi desculpas, Kiara. Não, Hayden. Eu que tenho que pedir desculpas. Eu não tenho percebido antes. Você sempre foi tão legal comigo. É... Se assim... Não vai me beijar? Ah, mas eu não tô acreditando no que eu tô vendo. O Hayden com aquele ali empuxado furando meu olho. Mas isso não vai ficar assim. Esse japonês vai se ver comigo. E? Tá me ignorando? Vai se fazer o difícil, né? Se você é difícil, eu sou impossível. Vai me ignorar, é? Então vamos ver. Ignora melhor quem ignora por último. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Adriano. Escuta, eu... Eu tenho uma proposta a fazer. Nossa, Beatriz, mas... Quanta formalidade a essa hora da manhã. Será que a sua proposta não pode esperar, pelo menos até depois do almoço? Adriano, eu tô falando sério. Eu gostaria que os alunos cantassem o hino, excepcionalmente hoje, pra abrir o desfile de uniformes. Proposta vetada. Nem pensar. Já é um sacrifício convencer os alunos a cantarem esse hino nos dias marcados. Eu não admito falta de respeito com o hino, Adriano. E além do mais, você não pode vetar essa proposta assim. Porque eu ainda sou diretora desse colégio. Acontece, minha cara, co-diretora, que a sua proposta só teve um voto, 50%. E pra que a sua proposta vingasse, precisaria de 50% mais um. É assim que a democracia funciona. Por favor, Adriano. É importante pra mim ouvir esse hino pela última vez. Pela última vez? O quê? Não me diga que... É isso mesmo que você está pensando.